Oh, Dona Sinhala, Dona Dona Sinhala, casa grande Oh, Dona Sinhala, Dona Dona Sinhala, casa grande E eu vou pra se beber, a mulher e se desviar Pra trabalhar, o senhor, se desviar Oh, Dona Sinhala, Dona Dona Sinhala, casa grande Oh, Dona Sinhala, Dona Sinhala, casa grande Oh, Dona Sinhala, Dona Sinhala, casa grande Oh, Dona Sinhala, Dona Sinhala, casa grande Música 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 Música